Vocês viram o que aconteceu na apresentação no Grêmio, na apresentação dos reforços? Foi muito bom, gente. Um deles cometeu a gafe do ano até agora, início das semanas do ano. Ele acabou elogiando o maior rival, o Inter. Dá uma olhada e entenda essa história. Meu Deus, que cagada. A apresentação do zagueiro Paulo Miranda, que estava no Red Bull Brasil, e de Tassiano, que chega do Boa Esporte por empréstimo, estava rolando. Até aí, tudo bem, tudo certo, tudo mara. Isso até começar a entrevista coletiva. Já de cara, Paulo Miranda cometeu a gafe. Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo. É isso mesmo, gente. Ele foi elogiar a defesa do seu novo clube, mas acabou se confundindo e falando o nome do maior rival. Que a defesa do Inter é uma das melhores, né? Agora, olha a reação do Dorico Romã, que até então era o vice-presidente do Grêmio, e também já não é mais, porque ele anunciou a sua saída ontem à tarde. Que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo aí, né? Mas tô... Depois de terminar a sua resposta, o zagueiro meio sem jeito pediu desculpa pelo seu erro. Desculpa pela falha aí. É que ele tá pensando no Grenal, já tá querendo... Ele já tá com o olho no Grenal, ó, que ele quer entrar... Verdade, verdade. Paulo assinou o contrato por três temporadas e pode atuar tanto na zaga quanto na lateral. Do Grêmio, tá? Não do Inter. Ai, que situação, hein, Guilherme? Que situação, coitado. Sensacional. O Durico já perseguiu o coitado nas redes sociais? Nada a ver, o cara é descorregado. Exatamente, coitado. Quase imperdoável, né? Mas vamos dar uma segurada. Vamos dar um conto pra ele. Bom, o Guilherme tá de volta, inclusive...